Desculpe amor, se eu ando um pouco tenso Penso que é porque me assustei O teu amor tomou conta de tudo em mim Te juro, é sério, eu não me preparei Você foi me envolvendo e tendo mais espaço Eu fui te recebendo e vendo que fugi Durante muito tempo tinha um sentimento assim Que me envolvesse e me tornasse livre enfim Desculpe se eu ainda falo pouco De mim de tudo que eu fui sou Mas não duvide nunca da firmeza Da natureza do nosso amor Desculpe se eu ainda falo pouco De mim de tudo que eu fui sou Mas não duvide nunca da firmeza Da natureza do nosso amor Nosso amor Da natureza do nosso amor Desculpe se eu ando um pouco tenso Penso que é porque me assustei O teu amor tomou conta de tudo em mim Eu te juro, é sério, eu não me preparei Desculpe se eu ainda falo pouco De mim de tudo que eu fui sou De mim de tudo que eu fui sou Mas não duvide nunca da firmeza Da natureza do nosso amor Da natureza do nosso amor Desculpe se eu ando um pouco Busco se eu ainda falo pouco De mim de tudo que eu fui sou Mas não duvide nunca da firmeza Mas não duvide nunca da firmeza Da natureza do nosso amor Nosso amor Duvide nunca da firmeza Obrigado.